Uma proposta para obter energia limpa é a utilização de dispositivos eletroquímicos que não gerem produtos poluentes e que utilizem materiais disponíveis em grande quantidade ou renovável. O esquema abaixo mostra, parcialmente, um dispositivo que pode ser utilizado com essa finalidade. E aqui nós temos o dispositivo, e nesse esquema, os círculos podem representar átomos, moléculas ou írmos. De acordo com essas informações e o conhecimento de eletroquímica, pode-se afirmar que, nesse dispositivo, a corrente elétrica flui de onde para onde? Então, vamos lá, galera, vamos entender aqui essa imagem. Observe que aqui, em B, nós temos a entrada, representada pela seta, de H₂. E observem que H₂ a gente tem a representação por duas bolinhas brancas. Então, o que a gente interpreta? Que cada bolinha branca vem ser os átomos de hidrogênio, tá? E aí, lá do outro lado, em A, nós temos a entrada de O₂, tá? A setinha dizendo que está entrando O₂. E o O₂ é representado por duas bolinhas escuras. Então, toda vez que a gente tiver as bolinhas escuras, nós temos os átomos de oxigênio. Então, o que está acontecendo nesse processo? Quando chega próximo dessa paradinha aqui, representada por B e também por A, o que a gente vai ter? A gente vai ter a separação disso. Então, observe que onde eu estou marcando aqui agora, eu tenho a formação apenas da bolinha escura. E aí, essa bolinha escura, ela está vindo para cá em direção a B. Observem que ela entra aqui e ela vai em direção a B. E quando a gente tem esse encontro aqui nessa região de B, observem que a bolinha escura, que a gente sabe que é representada por oxigênio, ela vai se juntar com duas bolinhas brancas. Então, por exemplo, nesse ponto aqui que eu estou circulando, a gente tem a bolinha escura com duas bolinhas brancas. O que é isso daqui? HOH. Isso daqui nada mais é do que a molécula de água. Então, como é que a gente pode fazer no intuito de escrever a reação química que representa isso daqui? Então, a gente teria HOH2, que eu falei para vocês que entra, mais o O2, e a gente tem a saída, observe que a setinha aqui está dizendo que está saindo, a gente tem a saída de HOH2O. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção de você que está acompanhando o vídeo, é que assim, essa reação química aqui, ela não está balanceada ainda, tá? Eu vou efetuar o balanceamento agora colocando coeficiente tequiométrico meio aqui na frente, que aí vai ficar apenas um oxigênio e a equação fica balanceada, tá? Mas um outro ponto que eu também quero chamar a atenção é com relação aos números de oxidação. Então, aqui no início, o H2 como é substância simples, o NOX é zero do hidrogênio, e o oxigênio aqui, o NOX é zero também, né? A substância simples. Mas quando a água é formada, o hidrogênio passa a ter NOX mais 1 e o oxigênio menos 2. Isso daqui vai representar o quê? Uma oxidação para o hidrogênio, já que o hidrogênio está aumentando NOX, né? Ele está oxidando. E o oxigênio, o que está acontecendo com ele? Ele vai estar reduzindo, tá? Então, vou escrever aqui, ó, redução. E aí, a gente precisa estar ligado no sentido de que a oxidação significa a perda de elétrons, e a redução significa o ganho de elétrons. Então, nessa região aqui, que a gente tem um fio que conecta esses dois eletrodos aqui, em A e B, a gente precisa estar ligado que, se o hidrogênio está oxidando, e oxidar é dar elétrons, então os elétrons vão em direção de B para A, tá? Então, o fluxo de elétrons é de B para A. E é muito importante que a gente fique ligado com relação a isso, porque, nessa questão, a gente não está tendo como pergunta o fluxo de elétrons, e sim a corrente elétrica. Então, a gente sabe que a corrente elétrica vem ser, por convenção, o contrário do fluxo de elétrons. Então, a gente teria que a corrente elétrica não é de B para A, e sim de A para B, tá? Esse é o sentido da corrente elétrica, o fluxo de elétrons é o contrário. Então, a gente poderia eliminar a letra B, poderia eliminar a letra C, e a gente fica entre A e D. Aí, a segunda parte, para a gente poder resolver o problema, é identificar o que é a bolinha escura. Então, ele diz que o círculo da bolinha escura representa o íon O2-, enquanto na D, ele diz que é o íon O2+. Galera, a gente viu aqui, quando foi escrever a equação, que aqui a gente tem a formação de oxigênio com NOx-2. Então, seria a letra A correta para essa questão, tá? ela vai com a seleção de oxigênio com NOx-2.